Oi, tá bom, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Por favor Por favor Passei Meu Deus, finalmente Era isso Meu Deus Passei Passei Caralho, passei Boa, véi Meu Deus Caralho Ó, 844 níveis, mano Que demorado, mano, isso demorou pra caralho, mano 800 atemptos no nível XL 6 minutos, pô 1.402 na prática, só na segunda metade E mais 1.606 Opa, 166 No finalzinho do nível Caralho, passei GG, gente, GG